Opa, e aí pessoal, para mais um vídeo de Idade Ahead, neste vídeo ele está postando ele à madrugada, se assim fosse dizer, então fiquem no aviso, este vídeo vai sair à madrugada e é nesta semana que a atualização do Halloween chega, então por favor que o local 9 que está em breve venha logo, as novas coisas do ônibus que devem ser incrementos extras venham também, venha a unidade nova para o Halloween, além das duas outras skins que eles nos entregaram, e outras coisas também né, pois eu quero ver tudo isso e infelizmente eu não preparei minha conta o suficiente, ainda vou estar jogando nela desde o local 5, que eu ainda estou finalizando ainda o local 5 para passar para o 6, depois para o 7 e me deliciar com o local 8, E se vier o 9 pode ter certeza que eu vou jogar ao máximo só para desbloquear o local 9 e jogar o local 9, eu vou gravar um vídeo exclusivo só para o local 9, quando o local 9 chegar mano, e não só isso, quando eu estiver finalizado ainda pode rolar algum campeonato no meu servidor, talvez role, não sei se vai acontecer, mas se acontecer né, aconteceu, e é uma felicidade gigante, E por favor chegue, unidade nova, é o que eu estou mais ansioso, por favor, uma unidade nova, com algum efeito, legal, aí ó, essa atualização vai ser muito, muito caraca mano, não tem como não mano, essas atualizações do Dead são muito fodas mano, são muito boas, cada uma, detalhe por detalhe, Mas né, tem alguns pontos que eles não corrigem, isso é bem triste, mas de restante, o jogo está impecável, então é isso pessoal, até o próximo vídeo.